MÚSICA 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 A guarnição do DPM da cidade de Conceição do Lago Açul apresentou na cidade de Bacabal, na Delegacia Regional de Polícia Civil, já no início da madrugada desse domingo de carnaval, o Tiago. Segundo as informações, ele estava em atitude suspeita pelo crime de tráfico de drogas na localidade, tendo em vista que em uma bolsa que pertence ao mesmo, foi encontrado 12 substâncias que aparentam ser cocaína, além também de dinheiro e diversas outras pessoas que estavam na sua proximidade, o que pode caracterizar o crime de tráfico de drogas. A nossa equipe acompanhou o momento da apresentação, quanto também conversou com o mesmo e com o subtenente Brito, comandante do destacamento. O carnaval está tão bom que está passando rápido, rapaz. Nesse momento, a guarnição do destacamento da cidade de Conceição do Lago Açul chega aqui até a Delegacia Regional de Polícia Civil. A informação que a nossa equipe acabou recebendo é que vai fazer a apresentação aqui desse rapaz. Ele está arrumadinho aqui para o carnaval, rapaz, mas o carnaval dele vai ser aqui na Cheirosa, né? A gente vai aqui acompanhando os detalhes, no momento que o sargento Brito vai fazer a apresentação dele aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. A gente vai entrar e conversar com ele. O que você tem a dizer a respeito dessa droga aí? Comprei para mim usar. Comprei para mim usar. E essa informação que você estava vendendo lá? Estava não, comprei para mim usar. Carnaval aí, ao site do porco? O que é que tem tanto ali? Cocaína, meu. Com a cocaína, né? Tem uma quantidade também de dinheiro? Mais dois anos que fossem lá que dá o bagulho, lá? Eles já acharam onde foi lá? Lá no caso, não foi? Aí, o Tiago está sendo apresentado aqui. O estiloso Tiago agora está sendo apresentado aqui por parte da guarnição do destacamento. A gente vai aqui acompanhando a bolsinha que ele estava aqui com a droga, né? E também aqui o dinheirinho aqui, ó. Como você pode acompanhar, o dinheirinho. E aqui a gente vai... É isso aí, seguindo as orientações do nosso comandante, o Major Berredo, e do nosso comandante, nosso pilotão, o Tenente Valdeci, para a gente intensificar as ondas, principalmente no período de carnaval. E se viram algumas informações que está havendo venda de drogas lá no cais da cidade onde está acontecendo o carnaval. Então, prontamente, a guarnição dos substandantes de brito e sargento Marcelo e sargento Corrêa foi até o local. No momento da revista, já encontramos o Tiago arrudeado de pessoas. Nós desconfiamos e fomos fazer a abordagem. Já encontramos isso aqui, ó. Acreditamos que era mais de 50 papelotes, já que o meio já tinha vendido uma boa parte e já estava com dinheiro da venda da droga. É claro que é uma situação que ele nega, né? É, isso aí, isso é normal, ele nega, mas ele tem que entender que traficante de Lagoa Sul não tem mais vez. A polícia está na rua e o traficante atrás das grades. Bloco da Polícia Militar, abordagens... Isso aí, seguindo as nossas orientações do nosso comandante, o Major Berredo. O último carnaval do substandante de brito não vai dar molhado para os vagabundos, né? Com certeza. Nós estamos, brevemente, completando 30 anos na polícia. O nosso último carnaval no serviço ativo da Polícia Militar e vamos até o último dia de serviço na ativa da Polícia Militar, combatendo o tráfico de drogas naquela cidade. O substandante nessa bolsinha aqui é? Positivo, positivo. Estava nessa bolsa e estava rodeado de pessoas fazendo... Compra, né? Compra, possivelmente. Ele estava rodeado, né? Como se estivesse em uma feira livre. Correu todo mundo e ficou só o Tiago? Positivo. Está aí, o Tiago está sendo apresentado. Mostra aqui, Francisco, a bolsinha que ele estava com ele, né? A bolsinha que estava com ele é essa daqui, ó. A bolsinha, né? E aí, dentro da bolsinha tinha 12 papelotes, 12 invólucros de substâncias que possivelmente seria cocaína, né? E aí, nesse momento, a equipe já está confeccionando o boletinho de ocorrência. O bloco da polícia está na rua. E aí, entrou água, rapaz, para o carnaval do Tiago, que estava lá no cais de boa, estava lá se divertindo, mas só que aí também estava vendendo droga, rapaz. E aí, não deu. Ele disse que é só para poder aí, então, consumir, né? Mas aí, 12 papelotes. Será que ele dava conta de tomar, de consumir, né? Tomar não, rapaz. Consumir aí esses 12 invólucros de substâncias de cocaína. Eu acredito que não dava, não, rapaz. O dinheiro aqui, a bolsinha que ele estava. E agora, nesse momento, o Tiago vai ficar à disposição do delegado plantonista deste final de semana, que vai atender aí essa ocorrência oriunda lá da cidade de Conceição do Lago Açô. Lá no cais, o carnaval estava truando. O subtenente Brito foi acionado ali para chegar naquela localidade para fazer a segurança, quando se depara com o Tiago. E aí, não deu outra. O subtenente Brito aí passou a algema nele e trouxe aqui para a cidade de Bacabal. O carnaval continua, mas para o Tiago vai ser aqui no bloco da delegacia.